Vamos compartilhar esta live que vai ser um encontro maravilhoso, gostoso, um bate-papo, muito louvor, muita adoração. Ô irmão, não desanima não, fica aqui com a gente então. Irmão, vamos adorar o Senhor, conhecer os nossos irmãos, nossa querida irmã Adriana Marques já está aqui conosco na live. Rapaz, sejam todos bem-vindos neste encontro de sexta-feira, toda sexta-feira a gente está aqui, um encontro marcado, Daiane Nascimento, a paz querida, nossos irmãos já estão aqui, Carlos e Daiana, glória a Deus. Bom, já podem enviar os convites e da irmã Adriana Marques, pode enviar o convite que já vamos iniciar esta live. Eita! Eita, glória! Glória a Deus, a paz do Senhor! A paz, querida, deixa eu arrumar a câmera aqui agora, né? Que honra estar aqui, que maravilha, obrigada! Imagina, vocês estão abrindo o quadro de encontro, sabia? Ô, Glória! Eu já estava doida para trazer esse quadro, aí eu falei assim, não vou perder a oportunidade não, já vou logo trazendo todo mundo. Ô, Glória, amém, amém. Chega mais perto. O som nosso está legal aí, dá para ouvir legal? Está perfeita, a conexão está perfeita. Maravilha. Nossa querida irmã Adriana já está entrando, a gente vai ver se está tudo ok também. Vamos compartilhando aí, gente, convidando todo mundo. Opa, chegou! Aê! Olha o Senhor! A paz, querida! Estava aqui já acompanhando desde o comecinho, e para mim também é uma honra, Érica, estar participando, né? Sempre quando você nos convida, a gente se disponibiliza para estar aqui, adorando o Senhor Jesus juntamente com vocês. Sempre! Ô, Glória! Só tenho a agradecer pela presença de cada um de vocês, viu? E de todos vocês que estão entrando na live. Sejam bem-vindos! Glória! Ó, Glória! Hoje é um encontro abençoado de cantores e compositores, e vai ter bate-papo, louvor, adoração, vai ser benção, em nome de Jesus. Peço vocês carinhosamente, convide a todos para estarem aqui conosco, porque louvar ao Senhor é uma das nossas maiores armas, além de orar bastante, dobrar o joelho, clamar, o louvor é uma benção. É verdade! Por Deus! É verdade! A paz a todos que estão entrando, sejam bem-vindos! Bom, nós vamos começar apresentando vocês. Bom, o casal aqui, que vocês estão vendo na nossa tela, Carlos e Dayana. Amém! Que lindo, gente! Amém! Que benção! E do outro lado, a nossa querida irmã Adriana Marques. Amém! Do Pedrinho Canela de Fogo! Isso! Amém! Que benção! Uma benção, gente! Eu acompanho o Pedrinho. É uma benção! Que alegria, irmão! E três aninhos, irmã, já dá lugar ao Senhor Jesus André de Fogo! Benção demais, gente! Que gracinha! Bom, eu vou começar apresentando aí o casal Carlos e Dayana e perguntar para eles, de onde eles são, porque eu também não sei. Eu tentei descobrir e não descobri. Bom, nós somos de São Joaquim da Barra, interior de São Paulo, do Bertinho, do Verão e nós somos da Assembleia de Fogo do Céu de Madureira, né? E é uma honra estar aqui com vocês, que é um bom mesmo. Ai, querida! Eu só tô com 38 anos agora. Que benção, gente! Que alegria, meu filho! Alegria ter todos vocês aqui conosco. Uma benção mesmo. Amém! Querida Abriana Marques, de onde você é, minha querida irmã? Conte para todos aqui na live. Nós somos aqui da região metropolitana do Recife, aqui em Paulista, né? Pernambuco. E estamos aqui agora no Senhor Jesus, né? Onde o Senhor nos mandava e que tá indo. Amém! Gente, daqui a pouquinho eu vou fixar aqui o perfil do Instagram de cada um pra que vocês possam segui-los. E na Sunil também vocês encontram o link do canal do YouTube. E eu convido a todos para conhecer o YouTube dos irmãos. Passem por lá. Se inscreva no canal, deixe o seu like, comenta lá, vim da live da Erika, o encontro. Pra eles saberem que vocês foram lá conferir o clipe oficial de cada um. Eu já passei por lá hoje à tarde, eu não sei se vocês viram. Eu assisti todos os clipes. Ai, que legal! Que bom! Ainda noitei! Pra poder conhecer um pouquinho do ministério de vocês, do louvor de vocês. E, gente, tá maravilhoso, gente. Eu convido todos vocês. Eu tenho certeza que vocês vão ser abençoados em nome de Jesus. Amém! Obrigada, gente, pelo carinho. Bom, vamos começar com Carlos e Daiane. Carlos e Daiane, cantores, compositores. Possui um ministério, uma banda? Conta pra gente um pouquinho. Tá perto, Jô. Temos um ministério de louvor. Esse ministério de louvor, a gente tá nem terminando da ação. Um ministério abençoado, graças a Deus. Eu acho que você... Eu não sei se você te passou lá no perfil do ministério, mas tem uma música linda lá também. Né? Que a gente lançou com ele. Então, nosso perfil fica no perfil deles. Né? Mas, assim... Mas é nós também, no mesmo jeito. E a gente canta ela também. Então, é uma música muito especial pra você. O Carlos, ele é líder, certo? Já há muitos anos. Eu também comecei, já tô há 19 anos com ele. Liderando o ministério. Além das dúvidas, né? Além das dúvidas, nós temos também pra servir a Deus. Da maneira que a igreja... Que a igreja quiser, né? Amém! Então, quando a gente também tem ministério de louvor, graças a Deus. E isso é maravilhoso. Eu já estou seguindo lá no ministério também. Já me inscrevi no canal. É o momento que eu tenho, gente, pra seguir vocês aqui pelo perfil Érica. Porque eu fico muito focada lá no Estrelas, né? E às vezes não dá tempo. Então, hoje eu tirei um tempinho. Para não me inscrever no canal de estudo. Meu Deus! Meu Deus! Que bom! Bom, enfim, com o lembrete. Muitos de vocês não deixam lá fixado o link do canal do YouTube de vocês no perfil. Então, deixa, gente, que facilita muito. Eu já entro lá, já sigo vocês, já entro. Assista alguns vídeos, comento. Curto. Então, faz muita diferença quando a gente acha o link lá. Então, pessoal, comece a colocar o link. Verdade. Otimizar o perfil, né? É bem importante. Amém. Cantora Adriana Marques, conta para todos nós sobre o teu ministério. Oh, glória a Deus. Nós começamos o nosso ministério desde pequenininha, né? Quatro anos de idade. Já louvava nessa igreja. Minha avó me levava. Meus pais ainda não eram evangélicos. E através de mim e do meu irmão, a gente caminhando. Deus salva com eles. Hoje, minha mãe está seguindo, né? Dos caminhos. Meu pai está afastado. Mas nós temos promessa de Deus que ele vai se voltar, em nome de Jesus. E estamos aí. Já gravamos duas canções, né? Dois singles. E temos também no nosso canal do YouTube várias canções covers, né? Quem quiser acompanhar também, nos ajuda ainda a essa força, em nome de Jesus. São canções lindas e abençoadas. E Deus está alcançando vidas através dos louvores. Amém, gente. Além dos clipes oficiais, vocês encontram muitos covers lá, tá? Em ambos os canais, eu vi que tem cover. E eu também amo, gente. Amo louvar o Senhor. Eu, quando eu realmente conheci o evangelho, foi através do louvor. Eu fui convidada para conhecer uma igreja. A igreja da Lagoinha, em Belo Horizonte. Por uma amiga que sabia que eu amava música. E ela falou assim, Erika, você conhece? Eu falei, não. Eu nunca fui numa igreja evangélica. Eu era católica, apostólica, romana, tá, gente? Daquelas, assim, viata. E aí, ela me convidou para ir numa terça-feira. Eu fui convidada para ir numa terça-feira no louvor do... No culto do André, do pastor André. Vai lá, não. E dali, gente, não sai mais. Apaixonou. Amor. Glória a Deus. Dali não saí mais. E eu ia ser batizada lá. Mas faltou um sábado para eu terminar o curso. Para poder ser batizada. Depois eu vim para a Alemanha. E acabou que eu fui batizada aqui, na Alemanha. Mais uma benção, gente. Se você não conhece, tira um dia. Se você conhece alguém que frequenta uma igreja cristã, vá lá. Vá visitar. Porque, às vezes, as pessoas imaginam, né? Muito diferente daquilo que realmente é. Eu tenho certeza que a hora que você entrar, vai ser como eu. Não vai sair mais. Vai ser envolvido pelo Espírito Santo. Completamente. A vida muda completamente. Porque não tem como, né? O presente de Deus é maravilhoso. E na hora que a palavra entra ali, no coração da pessoa, acabou. Deus transforma. Deus muda. Então, para todos que estão aí na live, gente. Olha, eu procuro que você não vai se arrepender. Amém. É verdade. Eu nasci do Evangelho, saí com nove anos. E voltei com dezessete. Estou até hoje. Não me arrependo. Deus que voltou. Está vendo? Com cinco dias de nascimento, eu me apresentava. Amém, gente. É muito bom, né? As pessoas precisam conhecer. É muito fácil imaginar algo que é muito diferente daquilo que Deus prepara para a gente. Então, fica o convite aí. Bom, eu vou convidar a dupla Carlos e Daiane para abrir aí com louvor para a gente. Enquanto eu vou fixar aqui o perfil de vocês. Antes, eu gostaria de perguntar se algum de vocês tem o desejo de fazer uma breve oração. Agradecendo ao Senhor. Eu sempre dou a oportunidade para quem está na live. Se não quiserem, não tem problema. Eu mesma oro. Ok. Fiquem à vontade. Quem está aí nos assistindo, fecha os seus olhos com o nosso poder, Senhor Deus e eterno Pai. Em nome de Jesus e de nós, teus filhos, estamos aqui na terra, Pai. E pedimos a ti, ó Pai, que tenha ameçoado todos os filhos que se façam os presentes. Aqueles que ainda não cuidaram, que o Senhor conta do caso, para que possam lidar e ouvir o seu corpo, os testemunhos. Oh Pai, a Tua palavra. Meu Deus, venha nos abençoar, venha nos guardar com as mãos. Pai, onipotente. Ó Deus, todo poderoso, liga-se do todo mal. Pai, eterno, feliz a ti, a tua graça, o teu poder, a tua unção, para que tudo seja feito conforme o teu querer, a tua vontade. Assim, nós te pedimos, oh Pai, em nome do teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e te agradecemos hoje e para todos os tempos. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, querido irmão. A paz de Cristo para todos vocês que estão chegando, que estão passando aqui, deixando uma paz de Cristo aqui para nós. Sejam todos bem-vindos. Bom, vou convidar os irmãos, né? Eu já vi, ó, eu apaixonei. Gente, eu apaixonei com dois louvores de vocês, que não deu tempo de eu assistir tudo. Mas, vem pra Jesus e estou em ti, que louvores maravilhosos. São duas músicas autoraicas, é a Amém pra Jesus, é a autoria do Carlos, e a Estou em Ti, é uma autoria, né? E nós vamos cantando ela aqui, pelo menos um pedacinho, é alguma coisa. Como que pode ser? Você pode cantar completa. Completa? Tá bom. Vamos começar com a Vídeo, que é a música que a gente lançou tem três semanas. Não, tem um mês. Já tem um mês, tá? Tem quatro semanas. Queria aquecer com um... Aí ela ia aquecer com um... Vamos aquecer com um louvor dela. Tá bom, então. Essa música, Estou em Ti, ela... Posso falar rapidinho? Pode. Pode, fica à vontade. Essa música, Estou em Ti, é uma coisa que eu escreviu um vídeo, um vídeo, um vídeo, um momento. Um momento. E a própria, eu me engano, eu me engano, eu me engano. Eu me engano, eu me engano, eu me engano. Eu me engano, eu me engano, eu me engano. Eu me engano, eu me engano, eu me engano. Estava o meu esposo, né? Ele, 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 ele bateu a cabeça muito forte, por enquanto hábito, só nem... Ele me engano, eu me engano, eu me engano, eu me engano, eu me engano, mas o Senhor curou, né? Pronto, eu me engano, eu me engano. Os nossos amigos que estavam atrás conosco, os dois, pra aturar uma bacia, teve um que teve que tirar o baço. E só que todos eles, me engano, eles ficavam na cabeça do Globos, os três, mas estão entendo, cantando, nos vendo a obra do Senhor. Muito e eu me engano. E ontem me engano, eu me engano. E ontem me engano, eu me engano. E ontem me engano, eu me engano, eu me engano. Tem alguma coisa pra gente te ter. Me passar num lugar. Falava assim, não soube, eu viveu ninguém, né? Eu fraturei, eu lacerei Vim, lacerei Vim, tive traumatismo crâniano Dei oito mãos na cabeça Eu tive perturação no pulmão Fiquei dias, não, eu tenho que ter noção Então, isso me deu Depois que o pastor Nós nos recuperamos e voltamos Para a sua atividade E foi aquele trauma, sabe? Eu tive que viajar muito juntos Eu perguntava sempre Eu perguntava sempre Para Deus, por que ele tinha permitido Ele apontar tudo A gente sabe que Por mais que nós sabemos Nós somos sujeitos Mas eu aprendi a entender isso Senhor, qual é o seu propósito? Por que o senhor permitiu isso? Acontecer a minha vida E eu me lembro que eu fiquei numa crise Emocional Porque Quando eu via Eu toquei muito Com Com estômago Com dor de cabeça Estava assim Apavoramento Pânico Até Então sofri muito Dois anos depois do acidente Um dia nós estávamos entrando Dentro do carro E eu Vinha no céu E vinha vindo de novo Aquelas chuvas E a gente estava indo Para o mesmo lugar E era a mesma rodovia Mesmo cenário E aquele dia Eu olhei para o céu E falei assim Pai Entra comigo nesse carro Eu comecei a passar mal Antes do que eu ia dar Aí eu falei Deus entra comigo nesse carro Quando Te chamam de pastora Missionária Como é que é? Cantora? Fica à vontade Não, sou cantora não Não, não Sou compositor Gente Eu amo cantor Eu canto os meus louvores Sim Eu amo cantora Então É É É É É Quando eu entrei dentro do carro Todos vocês que estão aqui na sala Olha Quando eu entrei dentro do carro Eu só falo comigo Eu só falo comigo Eu tô louvendo E tudo que ele falou comigo Eu coloquei nessa Foi tudo isso que ele falou pra mim Então foi uma coisa muito forte Que lindo Ó Deixa eu só lembrar vocês uma coisa Quando Vocês forem louvar Aí eu vou pedir a irmã Adriana Pra poder desligar o O áudio dela Porque dá interferência E aí quando ela louvar Vocês fazem o mesmo Porque senão o barulho dá interferência na hora Sim Entendi Que verdade Eu sempre esqueço gente Mas agora eu tô mais atenta Eu vou colocar Coloquei baixinho Dá pra vocês ouvirem Dá pra ouvir sim Olha só Diz meu tempo Desde o ventre Te escolhi Para a vida Sou eu que é Você é a dor Olha que coisa linda Que o Senhor fala com você Nessa noite Todas as vezes que eu peço A minha presença já estou Mais perto do que possa imaginar Todas as vezes que eu peço Todas as vezes que eu peço A minha presença já estou Mais perto do que possa imaginar Já estou Agora eu chego com você Onde você pensa Eu vivo com você E tudo o que acontece Em sua vida É minha bênção Em todos os tempos Eu estou em ti Mesmo quando não entra Eu estou ali Confia Estou em ti Aleluia Estou em ti Aleluia Todas as vezes que eu peço A minha presença já estou Mais perto do que possa imaginar Todas as vezes que eu peço A minha presença já estou Mais perto do que possa imaginar Já estou Já estou Lá Mas chego com você Onde você Vida Eu vivo com você E tudo o que acontece Em sua vida É minha bênção É minha bênção E tudo o que acontece Em todos os tempos Eu estou Eu estou Os vales, o ponte, da tempestade, uma louça Não importa o momento, és minha morada És minha morada És minha morada, eu me sigo com você Onde você pensa, eu me sigo com você E tudo que acontece em sua vida É minha felicidade Mesmo quando não lembra Confia Estou em ti Estou em ti Estou em ti Aleluia, você é templo do Espírito Santo Aleluia Glória a Deus Glória a Deus, que lindo Lindo demais, gente Glória a Deus Vozes também maravilhosas Bom, já avisei aqui o arroba de cada um de vocês Então, gente, sigam uns aos outros E eu convido todos aqui a seguirem vocês também A paz de Cristo para todos vocês que estão chegando agora Jesus abençoa a vida de vocês poderosamente Como diz o louvor, né? Jesus está em nós Estou em ti Glória a Deus por isso Glória a Deus E o nosso querido Pedrinho Canela de Fogo está aqui Oi Pedrinho Ela acordou agora e diga oi Ei Pedrinho A paz, amor A paz do Senhor O povo de Deus A paz do Senhor E foi quebado Foi Vou ganhar Jesus Aleluia Glória Deixa ele prega, ele ora, ele canta E agora nós vamos convidar Nossa querida irmã cantora e compositora Adriana Marques Adriana Marques, eu passei também no teu perfil E eu apaixonei Eu sempre separo dois, gente Para falar sobre esses louvores, tá? Para vocês compartilharem também um pouquinho da história de cada um, né? Eu amei Nasci para te adorar Eu escutei ele lindo demais Confia Que louvor maravilhoso Amém, Erika Primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade E louvo a Deus pela sua vida Porque sabemos que nessa área de louvor, né irmãos? É difícil ter alguém assim que nos dê um apoio Às vezes a gente pensa que alguém que está conosco do nosso lado vai nos ajudar, não vai E Deus usa pessoas de longe, velho Como Erika, né? Para abençoar a vida de muita gente Que Deus continue te abençoando, minha amada Amém Obrigada Vamos louvar Vamos louvar essa canção É do meu produtor Érgios Amorim Ele nos deu a honra de gravar Vamos E toar Ela engrandece o nome do Senhor Jesus Amém Cadê o palminho? Tá Glória Eu nasci para louvar o teu amor E te ferro a todos que tu és grande E pra tornar teu nome conhecido na terra Me amou e transformou como amor eterno Me amou e transformou como amor eterno Eu não posso deixar de te adorar Eu não posso deixar de te adorar Minha vida foi feita pra te exaltar Recebe o meu louvor Que a ti, Senhor, eu dou Meu Deus Santo, poderoso, majestoso, digno de glória Eu não posso deixar de te adorar Resaltado Para sempre Jeová Nasci para te adorar Meu Deus Oh, aleluia Ele me chamou e me escolheu Desde o ventre materno Me amou e transformou como amor eterno Eu não posso deixar de te adorar Minha vida foi feita pra te exaltar Recebe o meu louvor Recebe, ó Pai, o louvor da tua igreja nesta noite Oh, aleluia Santo, poderoso, majestoso, digno de glória Exaltado 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 Para sempre Jeová Nasci para te adorar Meu Deus Oh, aleluia Vai agradecendo Vai exaltando O nome do Senhor Aquele que é signo de toda honra De toda glória De todo louvor Que é o nosso Deus Oh, aleluia Oh, aleluia Santo, poderoso, majestoso, digno de glória Exaltado 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 Para sempre Jeová Nasci para te adorar Meu Deus Oh, aleluia Aleluia, Pai Ele é santo Poderoso Poderoso Digno De toda honra De toda glória E de todo louvor É o nosso Deus Oh, glória Aleluia Glória a Deus Amém Que lindo Louvor, irmã Glória a Deus Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda Aleluia Glória Obrigada Lindo, lindo, lindo Deus abençoe Amém A paz de Cristo Para todos vocês Que estão chegando agora Hoje é um encontro Com os cantores e compositores Carlos e Diana E a nossa querida Adriana Marques Bom, gente Era para ter mais uma convidada A nossa querida irmã Paula Vanessa Mas o que aconteceu? Hoje ela adoeceu E aí ela ficou muito ruim Ela falou que estava muito ruim Da garganta Então sem voz Não dá para participar Então ela virá Numa próxima oportunidade Nós vamos reagendar A participação dela Então não se preocupe Minha querida irmã Paula Depois você vem Tá bom? Fica tranquila A paz de Cristo A paz de Cristo A todos vocês Bom, e aí eu vou pedir Os cantores Carlos e Diana Para louvar mais um louvor Será que vai ser o Vem para Jesus? Vem para Jesus Este louvor É um louvor De evangelismo Aqui na nossa cidade Aqui na nossa região Ou quando está passando Por algum problema Espiritual Experimidade Falou Sabe que o Lando Aqui está passando por isso O que está com um problema Aí Como vai Os comentários Dessa forma Aí um dia o Senhor Me desceleia Vou fazer um louvor De conversão Pessoa Aceitar a Jesus Vem para Jesus Glória a Deus E a mãe de Deus Estou me dando a letra Estou me escrevendo Coloquei em prática E hoje estamos louvando Agora eu não sei Glória a Deus Glória a Deus É chamativo Esse negócio Na evangelização É algo que tem que arder Em todos Em coração De todo aquele Que é cristão De todos nós Que é cristão Esse é o nosso Primeiro É a nossa primeira meta É a minha ativa É a evangelização Levar índio por todo mundo E pregar E o Carlos Ele é uma pessoa Eu falo Ele já há 19 anos E ele é uma pessoa Sempre visto Ele é uma pessoa Que tem sede por algo Ele é um homem Ele gosta muito Então esse louvor Tipo assim Tem a cara dele Porque é algo assim Ele gosta muito Da evangelização De poder ir até as pessoas Conversar Falar de tudo Então veio essa letra Na vida dele E graças a Deus Através dessa letra Nós estamos evangelizando O Brasil E o mundo Que eu tenho certeza Que está chegando A gente tem graças a Deus Visto que está chegando Em outros países Tem as rádios Então estou em ti também Então isso é Para a glória de Deus Amém Você aqui Não é onde estou Eu comecei Fazer trabalho Com pessoas Drogadas Então eles Contam o sofrimento Veio os problemas Que estão tendo Em casa Com o estado E além da palavra Toda a gente Prego a palavra E além também Poder Fazer as condições Amém Glória a Deus A paz Senhor Paulo Aleluia 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 Hoje alguém me falou De você Que você está sofrendo Não consegue encontrar E nem mesmo A paz está vivendo na sua visão Só tristeza para o seu coração Diz que tudo já se acabou E que é só mais um sofreror A vida não fica assim Ainda há uma saída Jesus está olhando você Hoje quer te dar a vida Vem pra Jesus Vem de pressa não demorar Vem pra Jesus Hoje quer te dar a vitória Aleluia Hoje alguém Falou de você Que você está sofrendo de paz Não consegue encontrar E ninguém se quer acabar Está vivendo na sua visão Só tristeza para o seu coração Diz que tudo já se acabou E que é só mais um sofreror A vida não fica assim Ainda há uma saída Jesus está olhando você Hoje quer te dar a vida Vem pra Jesus Vem de pressa não demorar Vem pra Jesus Hoje quer te dar vitória 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 Jesus quer te dar a vida Amém Glória Vem de pressa não Glória a Deus Segura tua vitória aí Não deixa ela escapar não Glória 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 Amém Que o Senhor Deus tenha vitória aí Em todos os âmbitos da nossa vida Vitória na saúde No emprego Na família Com os nossos filhos Com os nossos irmãos em Cristo Com o ministério Que todos nós tenhamos vitória Em tudo que levar o santo nome do Senhor Amém Isso mesmo A vitória vem de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Com certeza A paz de Cristo pra todos vocês Nosso querido pastor Paulo Também tá aqui na live Grande parceiro Um abração aí pastor Paulo Um abração aí pastor Paulo Um abraço aí caloroso pastor Paulo Amém 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 Vocês vieram através do pastor Paulo É o abençoado Glória a Deus A gente tem o abençoado A gente tem a gente Não tem a gente A gente tem que ir O Senhor luta ele Para poder visitar Então O pastor Paulo está nos corações Na verdade O pastor Paulo indica muita gente Praticamente todo mundo Porque eu pego Todas as indicações Que ele me envia que ele me marca agindo as lives o pastor Paulo também realiza lives maravilhosas toda segunda, quinta e sexta então vamos lá gente todo mundo participar também lá das lives do pastor Paulo Paulo Andrade ele tá aqui ó, na nossa live viu, Glória? quando sobra o terminho eu vou dar uma saudação amém às vezes, mas nem a gente tá programado no dia mas a gente entra, né? aí ele fala, ó, nós estamos aqui a gente entra um pouco pra poder falar pro pessoal que lindo, gente é isso mesmo, né? a gente tem que deixar Jesus nos usar, né? de todas as formas e no tempo dele, igual você falou nem era live, mas o Senhor sabe quanto que ele tem que usar é isso mesmo obrigada, seu Paulo um grande parceiro aí um grande irmão pastor maravilhoso todo mundo tem maior carinho pelo Senhor Paulo bom, agora, né gente? eu vou convidar vocês pra falar um pouquinho eu queria falar sobre o canal do YouTube de vocês, gente canal do YouTube vocês encontram lá na bio o link do canal de cada um deles é só clicar lá no perfil então tem que seguir se vocês não seguirem lembra, não tem como segue entra lá clica compartilha segue no canal esses louvores que os irmãos estão cantando aqui nesta live estão lá no YouTube o clipe desses louvores então vai lá assistir tá lindo demais eu tenho certeza que vocês vão amar o canal do Carlos e da Daiane tá como Carlos e Daiana mas é mais fácil vocês clicarem lá no link por isso a importância de estar seguindo já entra direto se inscreve ativa o sininho curte assiste tudo da nossa querida Adriana Marques vocês também vão encontrar lá na bio dela tá? Adriana Marques oficial vai lá clica lá já cai no canal direto não precisa nem procurar é muito mais fácil não é mesmo? amém glória a Deus antigamente antigamente nós tínhamos né tá todo mundo aqui todo mundo aqui é nós quatro né nós quatro somos cantores compositores e antigamente tínhamos o CD né que a gente era aquela aquela coisa físico né aquele trabalho físico a gente ia nas igrejas a gente carregava ali o CD né levava pra poder vender pra gente poder abençoar hoje em dia não tem mais o CD pra gente poder mas como as pessoas nos abençoam é assim né que vocês nos abençoam e no nosso canal é se inscrevendo se inscrevendo precisa muito se inscrever né e isso tudo é de graça se a gente for ver né a partir do momento que você tem acesso a uma internet é de graça não se inscrever hoje em dia a internet ela é uma necessidade né verdade então todo mundo né a gente tem alguém que não tem acesso a uma internet então você pode né é assim que eu gente você é nos cantores nos relacionamentos nos outros que você conhece até aqui indo lá no canal dele nas redes sociais isso é muito importante pra gente verdade é verdade gente ó é cada um que se inscreve curte comenta é assiste né os vídeos completos é uma forma do youtube entender que aquele conteúdo é bom que aquele conteúdo te agradou e aí ele sempre vai notificar vai deixar em alta e é dessa forma que a gente consegue levar a mensagem ao outro às vezes o outro nem é inscrito no canal mas chega porque é o interesse dele é o público alvo dele então por isso a importância de se inscrever de curtir e principalmente de comentar quando a gente comenta a gente fica feliz porque a gente sabe que vocês estevem lá e eu por exemplo quando comentam eu retribuo eu vou lá no canal da pessoa me inscrevo também curto assisto e deixo mensagem então assim é uma mão ajudando a outra porque todos nós juntos nós somos mais fortes em Cristo a minha esperança o meu desejo do braço é que todos venham conhecer a Jesus que todos venham seguir a palavra do Senhor então assim por isso é importante o nosso ministério estar sempre sendo divulgado então você que às vezes acha que ah não tem tempo e tal correr gente não custa nada tão rapidinho eles ajudam muito a gente muito muito a gente dá uma alegria imensa né com cada escrita uma alegria você nem imagina todas as mensagens elas são importantes pra gente eu respondo todo mundo em todas as minhas redes sociais eu sempre fui assim muito grata eu sempre retribuo eu sempre agradeço às vezes a pessoa não tem nada no canal mesmo assim eu me inscrevo de toda forma gente e a gente também ainda possui outras redes sociais né não deu tempo de eu localizar todas mas vocês também possuem TikTok Facebook que são ferramentas importantes também pra levar a palavra verdade verdade tem que ver isso também isso então se você possui Facebook vai lá segue os irmãos se possui TikTok também vai lá segue cada um tem uma mensagem também pra colocar que com certeza vai mudar o seu dia então vai lá alguma rede social você tem pra seguir os nossos irmãos eu tenho certeza amém obrigada pelo carinho todos vocês que estão passando aqui deixando mensagem de carinho curtindo fico muito feliz viu Jesus abençoe a vida de vocês bom e pra gente encerrar esta live né eu vou pedir que vocês se puderem louvar mais um louvor cada um e eu vou deixar um espaço pra que vocês ainda possam deixar alguma mensagem agradecimento algum lembrete de algo que a gente não tenha falado aqui que vocês achem que seja importante tá fiquem à vontade amém Deus abençoe a todos eu quero agradecer a todos que estão aí na live Deus alcance o coração de cada um de vocês Deus dê vitória recompensa cada um compensando os céus Daiane Nascimento minha amiga está aqui também conosco Deus abençoe o povo está aí compartilhando Deus continue abençoe a cada um e vai lá no nosso canal do Youtube Adriana Marques oficial amém porque o povo estava indo em Adriana Marques em outra Adriana Marques como se fosse eu tem até a minha foto lá mas é Adriana Marques oficial amém só isso Deus abençoe amém vamos louvar mais um louvor irmão vamos embora bora eu pode pode louvar e aí depois a gente passa consiga temos aqui nossa live maravilhoso glória peraí não tem errado agora rapaz queridos sejam bem-vindos confia que ele está contigo aleluia quem disse que é fácil cantar quando tudo só te faz chorar quem disse que é fácil andar quando tudo te faz se dobrar quem disse que é fácil viver o que sempre está a dizer como podes confiar como se não tem ninguém um amigo pra te socorrer mas aí o nosso pai aparece e diz assim confia e espera prossiga te alegra eu sou teu pai tenho controle de tudo descansa em mim aleluia pois da angústia sou socorro pra ti eu te sustento pois ainda não é o fim oh glória quem disse que é fácil cantar quando tudo só te faz chorar não é fácil quem disse que é fácil andar quando tudo te faz se dobrar quem disse que é fácil viver o que sempre está a dizer como podes confiar se não vê ninguém pra te socorrer confia meu amado minha amada espera no senhor alegra tua alma oh descansa o teu coração ele está no controle no comando da situação aleluia descansa em mim pois na angústia sou socorro pra ti eu te sustento pois ainda não é o fim aleluia não é o fim pra tua vida não não é o fim pra tua família a esperança para a árvore que se for cortada oh glória Jesus eu creio Deus e ele diz assim pra mim pra você escuta confia mesmo em meio ao fracasso que eu estou no controle do teu barco amém esse tudo parece estar errado eu conheço os detalhes passo a passo está doendo mas vai te fortalecer vestida certo não é pra você morrer só permitir pra te fazer entender que o fim deste processo vai te amadurecer árvore cortada também gera frutos ficar tranquilo eu sei o teu futuro nesse vale estou passando com você pra te dar um lindo testemunho confia glória a Deus e espera prossiga te alegra sou teu pai tenho controle de tudo descansa em mim pois na angústia eu sou teu socorro pra tua vida eu te sustento pois ainda não é o fim mas confia e espera prossiga não pare oh aleluia oh aleluia sou teu pai tenho controle de tudo descansa em mim pois na angústia ele é o socorro pra tua vida oh aleluia eu te sustento pois ainda não é o fim eu te sustento pois ainda não é o fim glória a Deus aleluia aleluia confia glória a Deus meu Senhor confia ele é capaz de confiar aleluia glória a Deus só o Senhor é capaz de curar de restaurar de salvar de sarar as feridas só o Senhor é capaz de mudar a tua história a tua vida e é só através do Senhor que a gente conhece realmente o verdadeiro amor então confia dê uma boa unidade pro teu coração deixe o Senhor fazer morada aleluia glória a Deus amém amém e aí nós vamos convidar os nossos queridos Carlos e Daiane pra louvar ao Senhor conosco pra gente finalizar essa live maravilhosa amém 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 antes da nossa eu gostaria de deixar rapidamente algo que o Senhor falou comigo essa semana e eu já até falei numa outra live que nós estamos nessa semana mas é algo que está queimando no meu coração eu tenho certeza que vai falar com vocês que estão aí todos nós que estamos nessa live se nós vamos a dar a dar eu estava alemando tudo e eu estava assim ah não vou falar não mas depois desse louvor maravilhoso que eu confia meu Deus é mais uma informação se nós vamos analisar quem interpretou o sonho de José foi Jacó seu pai e quando ele encontra o sonho para os seus irmãos para o seu pai Jacó olha e fala assim ah então porventura você vai reinar acima de da sua mãe eu e seus irmãos então o próprio José interpretou o sonho próprio Jacó interpretou o sonho mas José era ali ele era apenas sonhador ele era apenas sonhado e nós vemos que depois de todo o processo que José faz ele é vendido pelos próprios irmãos ele vai trabalhar na cultura de papo e depois ele vai para a prisão e ali dentro da prisão começa a brotar um novo talento um novo dom em José que é o dia em que ele interpretou o sonho tanto que este foi foi por isso que ele foi para ser governador porque ele interpretou o sonho de farol então o que eu quero falar é que em tudo que a gente passa em todo processo que nós passamos é porque o senhor quer acrescentar algo em nós o senhor ele sempre quer acrescentar algo em nós todo o processo é para que tenhamos um progresso todo o processo na introdução você tem cruz nessa live nós que estamos aqui entenda uma coisa o processo que você está passando é para te entregar o progresso que você é na sua vida aleluia o senhor quer entregar algo para você então não procure se nós vamos analisar José em nenhum momento negou a Deus e olha só que ele estava longe do seu pai e ele não não negou ao senhor ele continuou firme e fiel e fiel a Deus não se porromper então esse é o segredo a gente confiar em Deus não se porromper permanecer debaixo dos princípios que ele tinha de baixo daquilo que o senhor já projetou sobre a sua vida e o senhor está trabalhando na sua vida para que você tenha para que você evolua porque quando nós evoluímos nós precisamos subir um degrau na vida o senhor permite provas na nossa vida para que o nosso mundo é integral para aprendermos o que nós devemos fazer então fique tranquilo que é um processo o processo que você está fazendo é permissão de Deus para você evoluir na presença amém amém nós queremos louvar a senhor nos concorda para a gente encerrar aqui essa live nós nós estamos vira e mexe nós estamos na cidade no hospital nós estamos no hospital sete meses um ano de manhã só depois dá uma hora de manhã uma coisa não faz as pessoas que estão enfermas acalmadas na UTI então Deus Deus tem nos avançados nessa área para poder ir para poder ser amém que essa live nos enfermos além de cantora a gente é professora de cantora viu é o que faz que fala é o que faz que fala se nós quiserem aqui o nosso perfil tem até um botão do lado do whatsapp clicar lá vai de dentro e vamos lá vamos lá o que dê-lhe por ele para ele são todas as coisas o que dê-lhe o que dê-lhe para ele são todas as coisas ae-lhe 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 o que dê-lhe ae-lhe 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 o que houve Amém. Glória a Deus. É, vai, não. É, só me cantando em saudável, mas não estou me provando. Meu Deus. Amém. Aí ele é a glória, né? A glória ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu queria muito agradecer por essa noite abençoada, maravilhosa, pela oportunidade, né, de estarmos aqui, passando esse momento, falando um pouco de Jesus através dos louvores. Obrigada pelo carinho de cada um que esteve aqui conosco, que passou por ele, que vai assistir depois, né? E eu quero que esta live chegue aos corações cativos. Que esta live chegue aos enfermos. porque vocês falaram dos enfermos, né? Eu lembrei que toda live eu falo, é o momento que eles estão sozinhos, porque o hospital não pode ficar, muita gente, está longe da família. Então, assim, é o momento que a gente mais deseja que eles sejam tocados, que eles sejam curados, sarados, sarados, e que voltem pra casa pra poder agradecer ao Senhor, porque nós estamos aqui, eles estão lá sozinhos, mas não tão sozinhos, porque a hora que a gente se sente mais sozinho é a hora que o Senhor está mais presente na vida da gente. presente, não só presente, presente e agindo. Então, nós desejamos isso pra vocês aí, enfermos, não pensem que vocês estão só, tá? O Senhor está com cada um de vocês e Ele está agindo na vida de vocês neste momento. Amém? Obrigada! Nós, no corredor do hospital, uma mãe estava chorando do lado da porta, e juntamente com o marido, mas uma outra, acho que é criada dentro, e dentro, a criança dela estava chorando muito da dor, mas não sabíamos o motivo da dor, da enfermidade dela, nós nem perguntamos. Eu somente falei pra ela, nós vamos chorar, e o Senhor está aí, dentro da providência. Nós acabamos de orar, a criança vai dar a chorar. Poder da oração, glória a Deus. Os hospitais precisam de nós, para levar a palavra. Verdade, irmãos, verdade. Senhor Paulo, obrigado pelo carinho, minha querida irmã Luzia, Viane Lima, Maria Zanelato, minha querida amiga, Félix Camila, Nogueira, Diogo Nunes, Adriana Boulos, Marques Pereira, Marli, Marli Zezitônio, a paz de Cristo para todos vocês. Muito obrigada pelo carinho. Eliane Rodrigues, Miralda, que Deus abençoe a vida de todos vocês, e que o Senhor possa continuar usando vocês poderosamente, minha querida irmã Adriana, minha irmã Dayana, meu irmão Carlos, eu desejo o melhor pra vocês, que o ministério de vocês cada vez mais cresça, e que possa realmente alcançar vidas, transformar vidas. Muito obrigada pelo carinho, viu? Muito obrigada pelo carinho, viu? Toma honra, Carlos Camiliano, eu te amo muito, muito abençoado. Amém, que as crianças sejam igual o Pedrinho. Isso, eu tô. Maruzinho, canela de fogo, é isso mesmo. É isso aí. Deus já quer agradecer o carinho, né? Carinho de todos, estamos ganhando muitos seguidores também, através do nosso Pedrinho também, o povo tá gostando muito. Deus abençoe a todos, né? Agradecemos o carinho. Deus, recompensa, irmãos, a cada um conversa de certo. Amém. Ô, Glória, obrigada, gente, pelo carinho. Amém. Uma noite abençoada pra todos vocês. E até a próxima live. Ah, gente, peraí, deixa eu tirar o céu com o óculos. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu tirar o óculos. Isso, peraí. Eu ia tirar os comentários, né? Pra você poder conseguir tirar a foto. Mas sai. Deu pra tirar? Sai. Ela sempre fazia. Não, ela sempre fazia, não é uma vez. Aí, vamos lá? Um, dois, e... Aê! Glória a Deus, tá tudo lindo, hein? Amém. Obrigada. E a Lain, me marca lá pra eu também salvar. Sim, sim. Um beijo, gente. Um beijo, um carinho. Viu? Muito feliz de ver vocês aqui. Amém. Amém. A paz, a todos vocês. Prazer pra vocês. A paz. Amém. Amém.